Olá pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês a espessura de fios que eu estou utilizando agora para colocar mais três painéis. Esse aqui é um cabo, ainda vou fazer as ligações, esses aqui são os cabos do que já tinha, ok? E vamos lá, a diferença de 16mm para o cabo aqui é, deixa eu ver, 10mm, é gritante a diferença. Mas é isso aí, aqui também tem muita capa, né? E fica grosso desse jeito, é tanto que a broca aqui, o buraco de 10mm da broca, ele preenche todo o furo do buraco de uma broca de 10mm, o cabo de 16mm, ok? Aqui para vocês terem uma ideia da proteção do cabo, ele tem duas capas, um cobre no meio e a capa de cima e uma outra capa preta por baixo, ok? Então pessoal, como vai ser difícil e complicado aqui de filmar aqui nessa posição, vou mostrar aqui só alguma coisa básica para vocês aqui. Aqui são os cabos que vem já dos painéis antigos que eu já tinha, esses aqui são os meus, os painéis, os outros painéis, daqui, os cálculos da quelice, eles tem, não sei se vai dar para pegar aí, eu acho que não, mas eu vou aqui e aqui está dando para ver os dados aí, mais ou menos se não tiver dando pra ler esses painéis são de 22 volts 7 amperes 7.9 amperes né isso o máximo dele 6,33 pesa 12 quilos e 140 watts ok aí eu vou ligar eles em paralelo aqui a caixa de distribuição dele aqui eu vou vir com este cabo aqui o cabo não é nada nada fina cabo bem grosso e aqui dentro dessa caixinha aqui tem os parafusos as conexões são excelentes deixa eu abrir aqui para vocês verem aqui usar uma mão esquerda e a direita para filmar é complicado hein vamos ver aqui então aí a minha ideia de colocar painéis assim no bom nessa posição da casa é ideal porque essas pecinhas aqui é justamente passar o cabo ok voltando aqui você pode colocar na ponta do telhado daí você coloca parafuso e pega diretamente no na ripa né que seja em maçaranduba né no caso aí os painéis eles vão ficar fixo nessa madeira então pega só na telha de cima quiser fazer um pequeno furo aqui então só afastar a telha parafuso aqui e é isso essa peça que a peça onde vai passar o fio ela aperta não deixa entrar água aqui vou abrir aqui a caixa para vocês ver que como é que é dentro como é bem trabalhado esse painel aí vocês veem aqui ó onde vai ser ligado e como ela não tem escrito positivo assim vermelho mas ele tem escrito aqui na caixa lá de dentro que é o mais e aqui é o menos que as ligações e aqui os diodos ele tem quatro oito diodos para balancear as células ok é isso aí bom então pessoal essa aqui é a ligação que deve ficar então o esse é o primeiro painel vai entrar a seção de cabo e aqui a saída positiva então entrou positivo que eu tô utilizando as cores verde como negativo e o azul como positivo aí aqui você já faz a junção que vai sair para o outro painel essa ligação é em paralelo né então ele vai é esse cabo que já vai para o outro painel juntamente com esse painel se faz a fazendo a mesma ligação no mesmo polo lá no outro painel ok e aqui eu já tô testando este painel lá ligado no grid vou mostrar aqui para vocês então pessoal aqui eu até aqui vem os cabos já ligado nesse grid né que é o que você já já deve ter visto aí nos meus vídeos e ele sozinho tá chegando a 89 e 90 watts é claro que existe um aumento de pico e é de uma nuvem agora você vê que reduziu a velocidade do cooler pronto sol de novo e aí fica injetando na rede normal ok é isso aí pessoal quando tiver mais próximo aqui de terminar mostro aqui quantos quantos outros três painéis estão injetando ok eu fiz esse sistema para ficar independente e aí tá do meu sistema que eu tenho aqui off-grid tá certo então eu tenho um sistema off-grid e tem um um vídeo um vídeo eu é providenciei painéis somente para ele porque se você utilizar um grid tá aí direto é ligado em paralelo com o teu sistema que tá carregando baterias ele sozinho baixo consumir ele vai puxar toda a carga que vem dos painéis para ele então não vai deixar carregar as baterias então é essencial crucial que você utilize painéis só para o grid e outra quantidade de painéis só para carregar as baterias ok é isso aí então pessoal tá aqui a ligação como deveria ficar como deve ficar e eu vou mostrar aqui como estão os painéis ligados aí esse aqui é o último painel tem só um fio não é aquele lá é o terceiro aliás o segundo e o outro se passar de um por um aqui então sempre na sequência se você quer se passar de um por um aqui então aí nesse caso aqui está outro painel ali não é e vem o fio entra aqui o fio entra aqui e liga no negativo e o positivo que vem de lá vem no positivo desse aqui aí sai outro positivo aqui que vai para o outro painel aqui que é onde é onde sai toda ligação para o grid ou carregar baterias como como você queira então essa é a ligação em paralelo ok eu optei por utilizar fios grossos na realidade eles são até mais difíceis de manejar mas é como ele transfere mais amperagem e essa capa dupla que eu optei por esse cabo ok mas não é fácil de trabalhar com ele não muito duro mas se bem que aqui nessa peça que ele casou certinho na espécie de borracha que tem ali que não deixaria entrar água mas realmente aqui não não pega água assim é tanto que tem esses buracos aqui depois pode colocar um silicone aqui porque quando você está ligando em paralelo você tem que passar de um para o outro de um para o outro sempre vai ficar um buraco assim e ele só vem com duas peças dessas aqui ok é isso aí gente compartilha aí de like aí gosto que gostou do vídeo e perguntas aí de like porque aí fortalece o canal ok e quando vocês quiserem ver coisas novas e novidades é só perguntar o que vocês querem criar fazer aí que tento explicar o fazer obrigado obrigado